oi oi gente tudo bem com vocês bom no vídeo eu estou aqui porque hoje vamos falar do que do que do que de xp ao dobro porque chegou oficialmente xp ao dobro aqui na doptme então vamos falar de coisa boa de xp ao dobro bom eu vou te dar uma dica de algo que tu não pode fazer neste xp ao dobro se tu quer realmente evoluir o teu inventário é uma dica que eu vou dar para vocês para vocês não fazerem isso porque se você fazer isso aqui neste natal não sei já estou no natal neste xp ao dobro você vai acabar não evoluindo muito então você não pode fazer isso que eu vou falar para vocês beleza obviamente é uma dica você segue o que você quiser se tu não quiser seguir tu não segue meu filho eu não estou obrigando ninguém mas é uma dica muito legal para tu evoluir o teu inventário tá então já vai deixando um like no vídeo também no canal e assistindo as notificações para não perder nenhum vídeo novo antes de eu falar sobre isso eu quero também dar umas diquinhas para vocês de como evoluir o inventário aqui na doptme com esse tel dobro então eu estou dando umas dicas básicas de como conseguir muitos bugs muitas poções de evolução umas dicas bem básicas assim bem rapidinho tá para eu ir para o assunto principal do vídeo que é algo que tu não pode fazer uma dica minha eu não vou fazer e eu dou dica para vocês de você não fazer isso também porque eu prefiro que você faça outra coisa para você evoluir o inventário melhor entendeu mas também vai virando membro do canal para apoiar enfim gente eu queria saber de vocês qual é a meta de vocês para este xp ao dobro mas vamos começar primeira dica de como conseguir muita poção aqui neste xp ao dobro se você puder equipar mais de dois pets com certificado faça isso porque você consegue evoluir a barra de amizade duas vezes com um pé com dois pets né então tu consegue ter ao invés de xp de 2 xp ao dobro tu ganha 4 xp ao dobro né porque tu evoluiu o pet quatro vezes porque está com dois pets mas tu não tem isso outra dica muito importante maravilhosa é você usar mais de uma conta então use várias contas quantas contas você puder usar né com o computador tem como usar as do navegador e adobe criativo e também com alguns com algumas o nome gente sei lá algumas alguns buracos regular que você também consegue usar mais de duas contas no computador no celular também tem como tem vídeo da do scorpion da lana explicando sobre isso então passa lá tá que explica bem direitinho e também é muito importante você ter uma farm uma farm com tudo tenha uma farm com bebedouro com caminha com chuveiro e ele não tem o farm e já acho que é o dobro que eu faço bom faça agora uma farm faça agora agora menina agora uma farm pra tu aproveitar o evento tá bom amores enfim faça por agora que tu aproveita o evento aí melhor né fazendo isso então aí gente é muito importante a farm pra você ficar focado dentro do jogo né e só sair de lá quando for uma missão tipo escola essas coisas né porque até pra hospital tem jeito só tu pegar as maçãs antes de começar a farm e também o parquinho tem um piano bom outra dica também você manter o foco então gente não não saia deixa o celular carregado 100% pra tu jogar a tela e descarregar coloca uma musiquinha no spotify pra tu escutar enquanto tu vê assim divide a tela pra tu assistir os vídeos enquanto tu joga coloca um vídeo na televisão coloca uma série pra tu maratonar enquanto tu joga sabe pra você não perder o foco menino não perca o foco não menino aproveite aproveite uma outra dica também muito importante é você ter uma meta isso mesmo gente coloca uma meta porque se tu colocar uma meta tu consegue se tu colocar uma meta e tiver foco tu consegue cumprir aquela meta então por exemplo ah nesse espial duplo eu quero ganhar 50 mil bucks se tu colocar essa meta na tua cabeça tu vai conseguir eu quero duas vezes as poções quero 100 poções se tu colocar isso na tua cabeça tu vai conseguir é só ter foco mas beleza e agora eu quero saber o que eu não posso fazer nesse natal nesse natal não eu tô com cabeça natal é porque hoje eu gravei dois vídeos de natal de natal né que vai tá saindo amanhã e domingo né já deixei gravado porque eu vou aproveitar esse espial duplo e vou formar o fim de semana todo então já deixei vídeo gravado pra postar amanhã e domingo sobre natal então por isso que eu tô assim confundido mas não nesse espial duplo que eu não posso fazer bom não faça neon o que esse safado com uma cinta cantoido não faça neon porque eu recomendo tu não fazer neon e guardar poções de evolução minha gente porque o natal tá bem aí eu tenho certeza que a do Optimalan foi espial dobro pro povo farmar poção pro natal pra fazer neon pra fazer mega todo mundo sabe que os pets agora na do Optimal sim não tão com um valor muito bom mega nem neon né gente não tão porém no natal é outros 500 em evento grande é outros 500 então gente eu recomendo que você guarde guarde muitas poções na tua conta principal e nas secundárias pra assim tu conseguir fazer os pets do natal mega com o Fp ao dobro se tu se esforçar menino tu consegue fazer mega assim viu tu consegue fazer mega então não faça neon de pets avulsos do teu inventário mas eu queria tanto fazer neon mas calma esse P ao dobro aqui gente serve pra tu conseguir muita poção pro natal próximo ano vão ter mais oportunidades vão ter mais P ao dobro você vai ficar de férias né então vai ter o janeiro todo pra você farmar pra fazer as pets que você quer neon então eu recomendo agora o seu foco você farmar as poções de evolução para o natal que tá batendo aí na porta e como eu falei né eu recomendo você fazer isso na pergunta principal e nas secundárias porque nas secundárias você pode ali tá fazendo a troca de de poções como funciona a troca de poções é só tu pegar o pet levar pra secundária depois da poção pra secundária por pet na secundária e depois devolver o pet pra principal bem simples né é bem simples então faça isso aí também né pra saber assim a troca de poções então consegui evoluir muito inventário no natal então na minha opinião esse XP ao dobro eu vou aproveitar pro natal pro natal e Yuri já tem muita poção não importa meu filho Yuri já tô com muitas poções não importa farm mais pro natal porque tu tá com 200 tu vai farmar o que? mais 200 nesse XP ao dobro tu vai ficar com o que? com 400 né somando assim as da conta principal e das secundárias consegue sim farmar uns 200 poções ali 400 dobrou o número de poções mais pets neon mais evolução de inventário entendeu? então essa é a minha dica obviamente isso é uma dica você segue se você quiser você segue se você quiser menino essa aqui é uma dica minha tá? e agora eu quero saber de vocês a meta de vocês pra esse XP ao dobro eu quero farmar 50 mil bucks eu tô com 27 mil bucks e eu quero chegar nos 50 mil bucks assim com esse XP ao dobro também quero farmar 100 poções de evolução é gente 100% de evolução eu tô com 70 então acho que eu consigo até mais assim porque eu vou farmar na minha conta principal e nas secundárias né então talvez eu consiga ali uns 200 poções vou tentar vou começar a farmar a partir de agora até domingo até acabar até segunda aqui de madrugada então tá falando aí bastante quero saber de vocês também a meta de vocês pra XP ao dobro né e o que eu falo pra vocês gente é vocês aproveitar esse XP ao dobro porque a da opção me trouxe pra gente poder tomar oportunidade e dar muita poção pro natal então farm muita poção pro natal essa é a diquinha que eu dou aqui neste vídeo porque você vai ver que vai valer a pena natal tem valor os pets ganham valorzinho a mais então vale muito a pena fazer isso mas enfim esse foi o vídeo essa foi a diquinha eu espero que vocês tenham gostado coloque aí nos comentários se você vai ou vai ser a diquinha ou não né cada um tem a liberdade de fazer o que a pessoa quiser né vai ser apenas uma diquinha minha pra vocês beijinho e até o próximo vídeo aproveite muito esse XP ao dobro um Obrigado.